Meus irmãos, estamos aqui na frente da congregação chinese. Um ano e três meses atrás era apenas no terreno que estava aqui, mas nesses um ano e três meses, enquanto a pandemia estava se desenvolvendo no Brasil e no mundo, nós estávamos aqui trabalhando. A igreja não parou e os irmãos também não pararam de contribuir para a obra de Deus. Isso é um sinal de que Deus estava abençoando a sua casa, apesar de todas as dificuldades. E eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade. Sem a sua fidelidade, nós jamais poderíamos executar uma obra como essa. Se chegamos até aqui, é porque você tem sido fiel na presença de Deus. Obrigado por sua vida. Parabéns aos irmãos do Firenze. Dia 14, às nove da manhã, nós estaremos inaugurando este novo templo, Assembleia de Deus, aqui em Jaraguá do Sul. Uma vitória para cada crente desta cidade, uma vitória para o reino de Deus. O povo de Deus terá um lugar novo para congregar. E, com certeza, muitas pessoas estarão se convertendo neste lugar, conhecendo o Senhor Jesus, através da pregação que será desenvolvida dentro desta casa. Obrigado a você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.